salve galera fecha isso aqui na área é mais uma abertura de cristais sensacionais coração despedaçado que eu quero que o coração seja reconstruído deu pra comprar 21 cristais e vamos ver o que pode vir eu acabei perdendo meu áudio que eu percebi depois que eu comecei a filmar que estava desconfigurado aí eu tive que reconectar os padeiros de áudio e voltou a funcionar a gente vai começar com esses cristais zinho de pode vir de três estrelas a minha conexão estava lenta acredito que tenha sido pelo o bs o que o celular não estava travando estava rodando liso e o for o pior ele eu fechei e abri ele estava liso também quando eu passei o português o bs percebi que ele ficou um pouco mais lento e eu também esse tio tinha aproveitado para ver séries séries acabei estava vendo séries desde a tarde e olha veio o capitãozinho de três soldado invernal de três aí depois o soldado invernal de 4 que faltava era um soldado invernal de 6 de 5 não veio aqui né só que faltava neve aí nesse cristal viesse o de 5 e na sequência 6 que ia ficar certinho uma sequência tem um cristalzinho de 4 4 não é muito útil para conta apesar que esse campeão não está no máximo como que a conexão ficou meio lerda tive que ficar olhando mais para o seu luar agora que eu vi que ficou ficando mais meu cabelo e meu rosto e agora esse cristalzinho pode vir de cinco estrelas eu tenho a viúvinha a viúvinha seria muito bom pegar no caso né a possibilidade de pegar um de seis acho que é menos de um por cento né o que é gostoso ver eles passando aí e 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 aí eu comecei uma contagem a vi que tava gerando rápido que dá vai fazer uma contagem um pouco mais demorada ele como que ele tá rodando bastante falei a deixa deixa rodar aí e aí e aí e aí Eu não vou lembrar tudo o que eu falei, então... Vamos lá, ia ser gostoso que parasse no G6 desse um pulinho, só que nem assim aconteceu, né? Parar do lado, antes, antes são nerds, depois... Olha, o que eu reparei aí, eu não vi a fendiceira de cinco estrelas. Acabei vendo ela de quatro, mas fodano, nesse período aí eu não vi ela de seis não, de seis não, seis ela não tem, de cinco. Ainda não tem, né? Pode ser que ela tenha no futuro. E pra isso a gente tem uma gema do despertar, que posso usar no Doom, que atualmente é um que vale a pena pela questão do prestígio. Acabei pegando o Gambit. O Gambit, eu já tenho ele seis estrelas. Cinco estrelas vai ser pra coleção, quando eu tiver avanço também vou utilizar ele. Não especificamente no primeiro avanço que eu tiver. Como que eu não tenho essa questão de ficar subindo herói toda hora? Eu posso dar uma segurada e ver qual que dá pra subir quando for necessário. A capacidade da Lua já tá duplicada, tá no 120. Daqui a pouco tá X200 sem fazer esforço. E aí. E aí já duplicamos o Gambit. O Gambit é interessante que depois que ele foi atualizado, o prestígio dele deu uma subidinha alta, até que ele tá no meu perfil, né? Ele é o top três. Atualmente. Eu percebi pelos de dois, né? De duas estrelas subiu bastante. De três estrelas acho que eu não tenho ele no máximo. Que eu vi que era interessante pegar aí. Da tigresa. De seis, claro, né? Essa herda graça dela vim de seis. E aí. E aí. Tem bastante campeões antigos que eu vi passando, como Hulk. De seis, né? E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. tem que ter duplicado. Funciona muito bem. Sem tá duplicado. E pegamos a Viúva Branca. que eu acabei de subir. Subi ela pra R2. E depois pra R3. Eu aproveitei que teve um avanço. Algumas horas anterior. E acabei subindo ela. Só que é legal que a gente já pode começar com ela duplicada. Dez cristalzinhos. Jane Foster de novo. Engraçado a Jane Foster. Primeira vez que eu peguei ela. De quatro estrelas. Eu estava em Assis. E eu fiquei tão feliz de pegar ela. Depois você vê que ela não é boa. Mas. Eu achei que ela ia ser tipo um Thor. Mas mulher, isso aqui. Que. O pessoal usava bastante ela. Então você dava o choque. E depois você começava a bater. E você poderia atordoar o inimigo. E. Você dava o choque de novo. Então. Isso é o Thor do Bar. Tivesse. Mais longo. Aí você consegue. Dar outro choque. E aí vai batendo. E ela. E o inimigo fica atordoado. Só que uma habilidade de místico pra ela. Agora que eu reparei aqui também. Tem o. O Berengue de cinco. Também tinha ele. É um. Um. Outro campeão colecionável. O pessoal deseja bastante. Aproveita que a. Filmagem. Deu uma. Leve. Lerdeza. Deu pra confirmar. Aí eu tava já analisando. O que que poderia vir. O que que não poderia vir. Pra pensar. Pô. Vamos abrir todos. Vamos deixar os últimos sete. Os últimos cinco. Tudo junto. A minha intenção. Era pegar. Viuvinha. Viuvinha de seis. Não tem. Viuvinha clássica. Então. A gente. Consola com. Com a de cinco. Até o exato momento. Aí. Não tava vindo campeão. Nenhum de seis. Eles tavam passando aqui. Dando tchau. Pra mim. Eu até dei. Esperava um pouquinho. Pra ver. Se a filmagem. Ficava. De igual. Pra mim. Poder fazer a abertura. E não dar esse. Delay. Que eu gosto. Que esteja fluido. Pra poder sair. Certinho. E minha reação. Fica mais. Espontânea. Possível. Aí. Abertura dos de cinco. Sensacional. Fiquei tão feliz. Nossa. Nossa. Sou muito fã dela. Sou muito fã dela. Até de quase estrela. Full. Como que ainda não tem ela de seis. Não tem. Nem ela de seis. Também não tem. Nem a nova né. Em dezembro. Lançou uma nova viúva né. Uma viúva. Mas é de cinco. Nossa. Sensacional. Sabe quando você. Tem um. 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 Se realiza. Essa viuvinha. Se realiza. Essa viuvinha. Meu desejo. Agora acabou. É que você. Coloque ela de seis. Pra gente poder pegar. o impacto que ela vai ter no jogo hoje em dia não vai ser grande como que eu sei que ela não tem ela de 6 se você vem aqui e seleciona os campeões de 6 e os que eu não possuo ela não tem ela não tem nem a nova é pra fechar com chave de ouro um cristalzinho abençoado por deus esse cristal é maravilhoso esse é azul ele brilha pontinho da arena não preciso subir ele agora ele eu acho que tem até uma utilidade desse cavaleiro novo porque ele causa choque e ele ajuda a dar uma bufada em outros campeões também que essa sinergia eu acho legal mas pelo menos eu estou feliz com a minha uvinha maravilhosa e eu não lembro tudo que eu falei não e aí vamos fazer isso não tem uma gema mistica mas a gente desperta ela com a genélica um beijo